Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Cai a live, né? Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. E Regina já tá em Vênus, já passou. Já tá lá Júpiter, tá em outro planeta, Regina, que tá aqui com a gente. Caramba! Olha só, hoje a gente vai trocar uma ideia com ele, o Whindersson Nunes. Eu mesmo. Whindersson no Vênus. Quebra o gelo. Fofura. E você trouxe ela hoje também porque você tava viajando, é isso? É, aí quando eu fico muito tempo longe, eu volto, ela fica muito nervosa, esses negócios. Ela tem que sair já depois, ela já fica meio alerta, ela já tá vendo. Porque eu demorei muito a primeira vez, aí quando eu começo a me arrumar pra sair, ela já começa a ficar na porta olhando assim. Aí eu fiquei com dó já hoje, aí eu trouxe pra não... Eu sei que ela não dá trabalho, então beleza. É, desde que ela tá aqui, ela não latiu nenhuma vez, não é de latir. Ela não faz nada, nunca. Ela acha que ela não é nem cachorro, eu acho. É. Quando bota outro cachorro no ambiente, cachorro cheira, cheira o cu dela, ela vai. Meu Deus, o que é isso? Que louco, cheira o cu das pessoas. Olha esse bicho, gente. E sobe assim, ela fica muito indiferente com cachorros que latem muito, que é muito... Ela fica muito indiferente, como quem diz assim, ó, eu não sou desses. Mas com gato, ela sentiu, o instinto chamou, né? Então, a única coisa que ela tem é só gato. Foi a única vez que eu perdi ela, uma vez, foi porque eu abri a porta da van. Ela sempre desce do carro, entra nas portas, normal, entra o elevador, não precisa de coleira. Eu boto aqui porque é responsabilidade, né? Eu tô num lugar e tal, eu boto a coleirinha aqui, qualquer coisa já amarra. Ela ficaria de boa, sim. É, ficaria. Aí eu abri a porta, voltando do show, abri a porta da van, quando eu abri um gato bem na frente dela, ela saiu. Mato Grosso. Puta que pariu, eu perdi minha cachorra no Mato Grosso. E saiu vazada? Se você achar lá, onde eu moro, que eu conheço as ruas, que dirá aqui, que eu não... E aí eu encontrei ela, o gato tava em cima de uma árvore, e ela assim, travada. Ela foi longe ou não? Foi. Você catou o carro e foi atrás? Fui procurando, com lanterna, eu e... E o puto que pariu, eu perdi o cachorro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E agora, e agora, meu pai. Aí eu achei. Foi a única coisa. Ai, super fofo. E até um... Não, um chihuahua. Pequenininho, assim. É o Leandro. Você gosta de botar nome de gente em cachorro? Sim. É massa. Eu acho que todo cachorro que tem nome de gente é muito mais legal. Eu acho que todos os cachorros vão pro mesmo lugar, não. Eu acho que tem cachorro que é pau no cu. Conheço. Conheço um monte de cachorro velho, tá? Explique-se. Justifique-se. O cocinheiro foi uma vez lá em casa, levou o cachorro dele, eu falei... Será que tem... Imagina? Vai não. Vai no lugar que aquele ali? Será que também tem tipo o céu e inferno de cachorro? Quando o cachorro é pau no cu e quando o cachorro... Será que já nasce assim? Não sei. Mas também não vai pro mesmo lugar que o cachorro do Alok. Não vai. Muito privilegiado o cachorro do Alok. Eu cheguei lá. Meu Deus, o cachorro parece que faz voar. Parece que esse cachorro daquela... Mostra Dynamics. Aqueles... Que faz os cachorros... Todo branquinho. A coisa mais linda. Chega, brilha. Parece uma coisa... Não vai. É um cachorro com convênio. Entendeu? É um cachorro que fez puk. É. Esse aqui é o mediano. É outro nível de cachorro. Eu acho que a Regina é o cachorro mediano. É. O cachorro entre... Também não é todo lascado, estrupiado. É. E também não é de... Você tem origem humilde. Você tem origem humilde. É bonito ver a ascensão dela. Isso. Você é aquele pai que podia mimar, dar tudo, mas você deixa ela... É. Ela também viveu um pouco, né? Quando eu viajo, eu boto ela numa crechezinha que só late em inglês e espanhol. E em francês? Na hora que entra, só al, al. Entendeu? Entendi. É. Woof, woof. É. Que é pra poder... Ela ficar educadinha. Então ela fala outros idiomas também. Fala. Eu falo pra ela também. Às vezes quando ela tá curtindo preguiça lá perto da piscina, ela vai lá pra perto da piscina, fica curtindo preguiça. Aí eu falo com o Danilo. De que é que ela tá pensando, né? Será que ela tá pensando assim, eita, como meu pai tá cansado, trabalhando, pra me dar uma vida boa. Tá nada. Tá nem aí. Eu queria ser um cachorro, meu. É a Paris Hilton brasileira. E Regina é rainha, né? É. Então ela tá vivendo a vida de rainha mesmo. É. Né? E Regina é rainha em latim, que é a língua que ela mais tem. Fomos longe demais. Corre. Tá viajando, né? Você percebe quando você anda a reação das pessoas? Você consegue perceber? Ou você tá viajando assim? Não consigo. Eu tenho uma visão periférica muito boa. Não. E as pessoas acham que ninguém tá vendo, né? Não. Tô vendo, sim. Não, as pessoas acham assim, pega o celular e fica assim. Balança a cabeça e tu faz assim. Qual foi a reação mais engraçada que já tiveram quando te viram? Não sei. Eu acho que uma que sempre me pega muito é falar meu nome alto e completo. Whindersson Nunes. Tipo assim, tu tá andando na rua e alguém fala assim. Cris Paiva! Do nada. Ele tava rindo muito que isso aconteceu ontem umas 10 vezes no shopping. É, então, tá ligado aí. Só que a pessoa não faz nada. É, isso que eu acho que, tipo... A pessoa fala, Cris Paiva. Eu olho e a pessoa fica assim. É, outra coisa é quando a pessoa... É, tipo... Exatamente. Tipo, a pessoa anda assim e faz... Não sei. Não sei o que ela tá pensando. Eu não sei. Tipo, sabe? Dá facadas. Pode ser qualquer coisa. Tem todo tipo de jeito no mundo. O Whindersson Nunes. Tem altão. Aí eu olho assim. Presente. Não sei se eu tô procurado, tá ligado? Se é uma autoridade, né? Eu já vi a pessoa também e já fez isso e se ligou e pediu desculpa depois. Assim, o cara tava na Irlanda. Aí eu tava esperando o sinal do universo. Eu sou bem desses assim, tipo assim. Ai, meu Deus, tô aqui aflito com esse assunto que eu não sei o que tá acontecendo, mas... Tal, tal. Mas o universo vai me dar uma mensagem. Deus, manda alguém aqui. Aí vem um cara do nada, sai do meio do mato, assim. O Whindersson Nunes! Aí ele pensa assim, ó. Senhor! Foi mal, cara. Foi mal. Não sei o que aconteceu. Eu fiquei nervoso, saiu muito alto. Eu falei, não. Relaxa. Certo. O cara pediu desculpa também. Porque a pessoa não tá esperando, né? É, tava assim meio de boa. O Whindersson! O Whindersson Nunes, calma. Foi mal. Desculpa. Outra coisa que eu não consigo me acostumar também, eu acho... Não sei. Eu acho que se você... A pessoa que for dar isso, por exemplo, pra você te refletiu 10 segundos, ela fala assim, não, acho que aí é fazer outra coisa. Não que eu não goste. É receber coisas com o meu rosto, assim. Meu Deus! Sim! Sim! Isso é desesperador. Eu não aguento mais me ver. A gente não sabe se ele te põe na parede. Eu já me vi de tanto lado, que tipo, eu não gosto de alguns lados mesmo, que eu já vi umas fotos minhas de muito jeito, assim. E tem uns desenhos que ficam meio feios, né? Tipo, o ato é lindo, mas o desenho você fica meio torto, assim. E outra coisa que às vezes você fica muito bonito no desenho. E você não é tão bonito assim. Aí você fica um pouco triste. Não, mas você se pendura na parede. Você não sabia, né? Mas isso tem muito, tipo assim, já me deram muitas coisas de decoração com a minha cara. E eu faço o que com isso? A pessoa vai entrar na minha casa, só tem eu. Então. Olha, o que é da Cris? O bom, o que é da Cris? Exatamente. Tudo, tudo. E aí é uma coisa que eu acho engraçada, porque quando eu vou na casa dos artistas, eu presto muita atenção se tem muito dele ou pouco dele na casa. Porque depende, isso aí mostra um pouco sobre quem é a pessoa. Quando eu entro e tem de todo jeito, assim, de todo jeito, segurando, assim. Caralho, eu não me amo desse jeito, assim, também. Eu me amo, assim. Mas vem, chega, tem tudo. Eu preciso desde pequeno, vestido, grandão, pra cima, 15 anos. Mão aqui. Um quadro pincado. Bola de futebol, cor de cowboy. Várias, várias. Caralho. De sunga. Vocês não conseguem, tipo, deixar o passado pra trás. Não, e é quadro gigante, né? Não é quadrinho. Ah, não. Os meus lá em casa só tem, tipo assim, coisa que eu acho muito impressionante mesmo. Tipo, é um desenho meu, mas parece uma foto, mas é feito com lápis, tá ligado? É tipo isso. Tipo, você olha. Isso aqui é um desenho. A pessoa fala, não é. É um desenho. E fica fazendo assim. Exatamente. Eu gosto desses, assim. Eu também gosto. Bem impressionante, eu acho muito massa. E eu gosto também quando é bonequinho. Também gosto. Eu gosto de coisas. É, tipo, bonequinho. Coisas. Nossa, tem umas bonequinhas de crescimento. Coisas eu gosto, assim. Coisinha que ganha pequeno. Objeto de decoração. Aham, coisinha grande. Qualquer coisa eu gosto. Eu adoro um negócio assim. Por exemplo, uma vez eu fui treinar na... Lá na... Em Londres. E o cara, que era o dono da academia, tinha assistido a uma luta do Popó de 1993. E ele comprou uma blusa nesse dia. Aí, quando eu acabei os treinos na academia dele, ele me deu a blusa que ele comprou. Tipo, a blusa tem mais de 20 anos, tá ligado? Isso é muito simbólico. Aí, eu mandei botar num quadro. Mas você lembra esse último dia que você brincou na rua? Lembro do último dia que eu chupei chupeta, né? Pipo. Eu lembro. Você teve que jogar fora? Foi uma resolução? Parar? Não, foi... Eu tava no... Minha mãe tava limpando a casa e eu tava na rede. Eu me lembro bem, assim, como se eu estivesse vendo. Isso eu me lembro bem. Não sei. Acho que o cérebro deve escolher alguns momentos pra gravar mesmo as imagens. Jogar pra tudo na hora que quer. Igual slide, assim. É. O seu divertidamente guardou. É, eu tava... É, guardou direitinho. Eu tava na rede, assim, minha mãe tava limpando ali embaixo. Aí, caiu da minha boca. Eu fiquei olhando assim. E a minha mãe, do jeito que foi, ela levou. Eu achei que ele fosse contar. Achei que ele que tirou, sabe? Eu vou parar. Aí, a minha mãe parou e veio conversar comigo. Ele só não teve reação, sabe? Eu acho que é o momento que a criança pega consciência, sabe? É. Tem um momento que a criança pega consciência. Se eu tava ali, aí caiu da minha boca, ela passou. E acho que vem na minha cabeça assim. Por que eu fico botando isso na minha boca? Acho que não preciso. E aí, nunca mais eu fui atrás. Daquele dia em diante, nunca mais vou gravar qualquer coisa, não. É por isso que hoje eu não faço, tipo, ah, TikTok, muita coisa. Assim, não gosto desse negócio de ter que alimentar. Não tem que ficar fazendo pra poder funcionar. Não, aí é loucura. Aí é trabalho de maluco. Não, você posta com tudo. Não pode parar nunca. Se parar, acaba, morre. Não, sai fora. Aí eu comecei, tipo, aí eu ficar mais na minha pra quando eu for postar, pelo menos que seja legal. E aí, quando você posta, você fala, meu Deus, ele voltou, hein? Exatamente. Tem bastante vídeo novo. A galera comenta, até o ano que vem. Pessoal. Pessoal, obrigado pelo vídeo, Indus. Até o ano que vem. Até 2024. É. Você fica numa eterna vida de Ana Paula Arósio, sumindo e voltando. É, não, eu vou lá, eu fico, sou o Batman, sou o Batman. Eu moro com a senhorinha também, igual o Batman mora com o Alfred, eu tenho o meu Alfred, a dona Mônica. Ela é minha avó, ela é como se fosse minha avó que eu pago pra ela ser minha avó. Ela é sábia? É, não, é, não. É um bom conceito. Ela faz coisa de avó, mas eu tenho que pagar, porque é o salário dela, se eu não pagar, ela não vai ser mais minha avó. Entendi. Entendeu? Qual a profissão dela ser avó? É, aí ela não dá conta que ela é pequenininha, o véio todo véio vai ficando menor, até quando ele some, né? E ela tava lá em casa e ela não consegue. A senhora não, dona Mônica. E ela não consegue. Não, é outra véia que eu tô falando. Aí ela tava lá em casa e ela não dá conta de limpar a casa toda, que é grande, né? Aí eu falei, chama outra pessoa, ela chamou outra véia. Tá ligado? Aí as duas véias não tavam dando conta. Aí eu disse, chama outra véia. Aí ela chamou uma véia mais véia do que todas as véias. Você tá empregando, eu não deu conta. Eu chamo ela de as senhoras super, as velhinhas super poderosas. Você sabe que se voltar a ter bingo no Brasil, por sua casa, você está financiando. É verdade. Quando elas passam, eu falo, o doutor criando elas, né? Osteoporose. Colesterol. Artrite. Artrose. Tudo o que há de ruim. E juntos elas formam as senhoras super poderosas. Quem é a docinho, quem é a florzinha e quem é a lindinha? Aí elas ficam rindo. Agora estão as três ou só tá a dona Mônica? Não, é as três. Elas ficam lá. Então agora você tem três vós? Sim. Entendi. Mas tá quase ficando duas só. Eu tenho uma lá que... É brincadeira. É brincadeira. 160 anos. Mas é gente boa, ela só passa. Entendi. Entendeu? Não, brincadeira. Dessa... Para melhor. Ela passa. Aí tem uma que cozinha. Uma que cozinha e a outra que, tipo, limpa. Aí fica uma de limpar, uma de cozinhar e uma de... E as três se ajudam? E as três são amigas? E elas cuidam de você. Aí de noite aí era só a janta junto. Aí eu chego começando a cantar a novena. Ave Maria. A TV só fica na TV Aparecida. Na TV Aparecida. É mesmo? Agora lá, quando eu liguei o YouTube hoje de manhã, não tava a música gospel tocando? Músicas gospel. Tava escrito. Músicas gospel. Na pesquisa. Daí quem você botar pra testar? A pessoa sabe que não gosta. Que são inventadas muitas coisas. A maioria. Realidade é acreditar no... Leite com manga faz mal mesmo? Leite com manga não. Porque a gente faz vitamina de manga e bota leite. Todo soco vai leite. Qual o problema? Então. Agora, leite com ovo. Aí vocês vão dizer. Não sei. Mas minha avó disse que sim. Com ovo? Vem todas as receitas. Não dá pra fazer a gemada. Então. É isso que eu tô falando. Eu adorava a gemada. A fé vai fazer você até vomitar, dependendo do que você acredita, quando você vai botar dentro dessa boca. Chinelo virado. Mata a mãe? Eu não deixo. Eu também não deixo. E minha mãe tá aí vivindo, né? Cara, eu não consigo arrumar a mala. E olha que eu viajo pra caralho. E é um saco. Porque assim, eu só deixo o sapato na mala nesta posição. Por quê? Porque se ela estiver em pé ou deitada, o sapato nunca tá virado. Porque se eu boto o sapato assim, ó. Eventualmente vai tá virado, entendeu? Algum, né? É. Então eu só boto assim. Porque aí eu sei que tá sempre o sapato certo. Eu não sei. Faz um tempo que ela faz mala. Minha mãe tá lá. Incrível. Não sei. Quem faz com a mala? É o Danilo. Aí uma dúvida então. Se o Danilo deixa o teu sapato virado, qual mãe morre? Do Danilo? Essa é a minha dúvida. Quem deixou virado? Então. Ou pode ser também, morra a minha e ele paga por isso depois. Várias perspectivas. Mas aí é o homicídio doloso ou culposo? Porque ele deixou o sapato virado da tua mãe. É pra Deus julgar. Não é pra nós. Ô Danilo, além das coisas básicas assim, de viagem, o que que não pode faltar na mala do Whindersson? Pior que não tem nada essencial. Tem nada? Passaporte e a laça. É só isso. E um chinelo desvirado. Uma câmera. Que você pode gravar a qualquer momento, é isso? É, eu gravo sempre tudo. Geralmente tem um amigo meu que tá sempre gravando. Vlogando. É a mesma câmera sempre, a gente só fica filmando tudo. Vai que precisa, né? Cara, eu gostei muito do que você fez uma época de, tipo, um vlog de viagem muito profissional, que você foi pro Japão, acho que você foi pra Noruega também. Eu gostei desse formato pra caramba. De onde surgiu essa ideia? Aquilo ali era um produto, foi vendido pro YouTube, aquilo ali. Então, assim, coisa que talvez a internet tenha me afetado, porque eu já li tanta coisa, desde quando eu comecei, que viralizou as primeiras vezes, eu já lia tanta coisa que eu não entendia, ainda não era nem meu mundo, hoje eu já entendo, né? Já sei o que é. Eu disse, não, você é um doido, rapaz, você tá... Deu um problema aí no trabalho, em casa, aí vai descontar aqui, pesquei aí. Mas eu não absorvo, não. Mas antigamente, tu é doido, eu ficava sem entender. Chegou gente já pra falar comigo que ia me pegar, que ia me matar. Vai ver, vou te pegar no meio da rua, vou te matar, vai ficar sem sair de casa, três, quatro dias, porque eu não sabia que alguém podia mentir por ali também, dizer que não existe. Não, o cabelo seu segue até que tu estuda, pronto. Eu ficava, meu Deus, vou morrer. Sim. Puta que pariu. Te travava. Então, assim, coisa assim, talvez pra me abalar mesmo, talvez. Só sobre meu filho mesmo, assim. Que é uma coisa que eu não posso, por exemplo, falar do meu relacionamento com a minha ex, né? Sem você contar coisas do seu relacionamento. Só que aí você expor, você expor pessoas que já estão vivendo sua vida. Sim. Tá todo mundo tranquilo, sabe? Trazer à tona de novo. Eram coisas que me afetavam. Hoje já passou. Mas ainda eram coisas que me afetavam, assim. Ai, abandonou. Que a mulher não tá grave. Que o seguinte, você tem uma percepção só sobre a vida. É a sua. Tá ligado? Então, assim, quando você olha o negócio, julga, e tira uma ideia daquilo, você acha que aquela é o melhor, você tem certeza que aquele é o melhor pensamento sobre aquele assunto mesmo, porque, olha, se a gente bota na cabeça que nós somos passivos de erro, que a gente pode errar a qualquer momento, a gente não diz uma porra pra deixar o outro mal do outro lado, assim. Sim. Tá ligado? Era a única coisa que me pegava, assim. Mas eu já dei uma... Passou já. Outro dia, eu tinha postado um negócio, um cara foi e comentou também um comentário besta, assim. Aí eu fui e respondi, precisa de dois neurônios pra entender o que eu falei? Eu sinto muito que é demais pra você. É, então... Porque, às vezes, é tipo assim, tal, tal, é dois, é duas conexões só que precisava aí na cabeça, era fazer assim, ó, tuto, duas ligaçõezinhas, você entendia o que eu falei. Não precisava muito, não. Tô pedindo uma tarde de reflexão filosófica. Era muito fácil você ler e entender o que eu falei. É, foi interpretado. Eu sinto muito que seja demais pra você, porque tem hora que você fala assim, não é possível, é o que você falou. Não é possível, assim, tem cem possibilidades lendo isso aqui. Você pensou isso e é o melhor que você pode chegar? Isso é uma coisa que Jesus me ensina muito, é a paciência, assim, que eu ainda sei que ele estourou uma vez também, né? Ser justo e paciente, como era Jesus. Exatamente. Mas ele estourou uma vez também, né? Que foi quando ele chegou no tempo, o pessoal tava vendendo coisa, ele deu adeus, que é de Deus, deu acesso, que é de certo. Foi uma vez só. Ali eu já dei pra aprender, já consegui aprender que dá pra estourar, mas é uma vez. Não dá pra ser um esquentado toda vez, não, um estourado toda hora, não. Mas assim, aí por isso que eu falo que me ajuda muito, porque às vezes eu tenho vontade. Vai tomar nesse teu cu, fila da puta, chupar um canave, dá vontade demais. Mas sabe o que eu creio... Mas aí eu penso, Jesus não ia fazer isso. Eu criei uma meta pra mim. Ele poderia ter a ira dele ali, não sei o que, o que Jesus tem. Eu criei uma meta pra mim. Bom, sobre isso, pra não perder tempo com essas coisas, eu criei uma meta pra mim, que é assim, eu só posso responder algum comentário ruim depois que eu terminar de dar like em todos os comentários bons. Nossa, aí dá preguiça, né? Porque... Então, mas aí, mas aí o que que acontece? Então assim, eu preciso investir o meu tempo em quem tá investindo o tempo em mim, certo? Investir meu tempo positivo em quem tá investindo o tempo positivo em mim. Então se a pessoa parou o tempo dela pra ir escrever, pra ir botar uma risadinha, pra botar um coração, te adoro, adorei, hahaha, que... Então essa pessoa merece, que eu perca, que eu perca não, né? Que eu dedique também meu tempo a ela como ela dedicou. Então eu vou e dou like em todos, enquanto eu não termino... E aí você acaba nem respondendo o cara. Não dá, não dá, porque eu nunca vou vencer, eu nunca vou vencer. Então assim, todo o tempo que eu tenho, tô viajando, tô não sei o que, eu fico lá, like, 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 lendo e like, lendo e like, lendo e like. Não consigo parar pra responder, obviamente. Mas a pessoa sabe o que eu vi, lendo e like, lendo e like, lendo e like. Aí o cara aparece um deles e fala, não posso, não posso parar aqui. Porque eu não terminei, não terminei. Aí eu vou lá. Isso tudo a gente tá falando de comentário na internet, né? Já aconteceu de ser pessoalmente? Já. Jura? Depois desse inferno que foi com a Luísa, das notícias e tudo mais, uma vez uma menina jogou um copo de cerveja no parabrisa do meu carro, assim. Aí eu nunca contei isso em lugar nenhum também, porque eu sei que o rede pra mulher é maior, né? E tal e tudo mais. Aí eu falei, não, eu lavo o carro. Lavei. Lavei e tá bom. Dei nada. Mas eu não tinha costume disso, né? Eu tô acostumada sempre a chegar no lugar e o povo... Ah, eu entro. A minha fila da puta, pá, no carro. E eu fiquei em choque. Nem sabia o que tava sentindo. Não, eu nunca nem tinha acontecido com isso, assim, porque foi muito brusca a mudança, né? Isso, desculpa, foi recente? Não. Não, não, faz muito tempo já. É isso, naquela época, faz muito tempo já. Sei. Aí você resolveu não contar porque ela tava sofrendo um hate muito maior. É, então, aí não... Deixei pra lá, deixei quieto. Mas aconteceu? Aconteceu. Foi só essa vez? Ou essa foi a mais? Essa foi de jogar alguma coisa, sim. Aí já outras vezes, mas de falar, assim. De xingar? É, mas nada também muito que... Que te fez perder a paciência, né? É, porque assim, a gente fica meio assim, porque foi pessoalmente, mas é que nem o da internet, tipo, sei lá. Se a pessoa conversar contigo 10 minutos, passa. Uhum. Aí deixei pra lá também. Sim. E muitas vezes a pessoa... Você chegou a ver um documentário, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Dos haters. Você chegou a ver essa matéria dos haters? No Fantástico. Rolou no Fantástico, mas a gente viu... Como fala? Ah, na do Globo Play, eu acho. Na íntegra, sim.